Boa noite, mano, sou eu que faço os donatos em anônimo, vou continuar anônimo porque eu não quero nada em troca, você mudou a minha vida graças a suas livres, eu não me suicidio, a minha depressão foi curada. Mano, é sério? É sério isso, mano? É sério? Calma aí, mano. Big Paul, velho. Big Paul. Mano. Vocês digam isso, né, família? Calma aí, mano. Ô, ô. Só eu vi isso, né, mano? Só eu vi isso, né, tio? Não pode ser, não. Deixa eu ver quanto que é, mano. Ah, anônimo. Boa noite, mano, sou eu que faço os donatos em anônimo, vou continuar anônimo porque eu não quero nada em troca. Você mudou a minha vida, graças a suas livres, eu não me suicidei, minha depressão foi curada. Olha o valor dessa porra, mano. Olha o valor dessa porra, mano. Olha o valor disso, mano. Família, 900 mil, mano. É fake, mano, é fake, velho. É fake, família. É fake, mano. Não pode ser real, velho. Não pode ser real, velho. Não pode ser real. Não pode ser real, mano. Mano, não pode ser real, mano. Não, mentira, mano. Não pode ser real. Obrigado.